E rapidinho só longe, e citando Stephanie, ela fala que eu humilho ela, é no jogo, porque você tem que ser mulher, você tem que ser mulher, você é uma pessoa que humilha e que ofende as outras, você é uma pessoa que ofende as outras, você é uma pessoa que ofende as outras, o seu problema Stephanie é que você tá doidinha, porque eu falei que você fuma e você não quer passar pro seu público que você fuma, e tem que... Eita gente, o bicho pegou lá na fazenda, os pinhões estão a flor da pele nessa reta final, e rico, desmascara esse pé, nossa... Eu falo aqui, eu nunca falei da sua história lá fora não, eu nunca falei da sua história lá fora não, nunca falei da sua história lá fora não, nunca falei, eu falo daqui do jogo, o que eu vejo, o que eu vejo, eu falo o que eu vejo, então se lhe ofende, o que você fuma escondido que o seu público não vê, o problema é fuma, garota, Fuma garota, pra cima de mim você não se cresce não, você se cresce pra cima de mim, mas pra cima de mim não, pra cima de mim você não se cria não, viu, eu não tenho nada a ver com as suas contas, eu tô me julgando aqui no jogo, Stephanie, tô me julgando no jogo, no jogo, no jogo, no jogo, você falar que eu li, ah não sei o que lá fora, mulher, se proceda, se proceda, Você tá, aqui no jogo, eu falo o que eu vejo, eu falo o que eu vejo, e tem câmeras aqui, e tem câmeras, o que eu vejo, o que eu vejo, o que eu vejo, o que eu vejo, eu tô falando o que eu vejo, o que eu vejo, entendeu? E eu falo que eu vejo aqui, eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro. Uma pessoa me humilha e ofende, eu não me juro, eu não me juro. Eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro, sabe? Tudo bem. Eu vejo e a minha opinião, eu não me juro. E a minha opinião, eu estou falando que eu vejo aqui sobre você e a minha opinião. E só para deixar claro, eu também fumo, gente. Arrasou, que delícia. Porque eu gosto disso. E eu adoro. eu não escondo de ninguém, gente, não faço isso, quer dizer, faço quando tenho vontade e que não tem um problema pra mim, mas quem esconde do público, é você, eu escondo, 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 não, é porque, é porque ela quer passar uma coisa que eu uso de lá de fora, eu não milo com coisas de lá de fora, eu milo aqui, eu falo, você não fala sobre coisas aqui, eu falo, você me seguir, eu falo, por favor, eu falo, eu também, é um assunto proibido, não, proibido, não, proibido, não, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu posso falar agora, é um assunto proibido, é um assunto proibido que ela anda falando que eu ando humilhando e rebaixando, ela começou a humilhar as coisas de lá de fora, eu falo coisas que eu vejo aqui, ela tá doidinha, ela tá doidinha, você é uma pessoa que ofende e humilha, você não só a mim, não só a mim, mas a vai,